Dando continuidade ao vídeo anterior, daqui a pouquinho o sarau é Usina do Conhecimento, Cadinho de Prosa, aqui em Londrina, no Conjunto Parigô de Sousa e idealizado pela poeta, por esta poeta do Portal do Poeta Brasileiro, com sede em Campinas, Betina Marcones. Eu já não falo mais Rodrigues, Betina Marcones, aprendi com muito gosto, obrigada, ela está distribuindo fragmentos poéticos, poesia de bandeja, e daqui a pouquinho, no máximo cinco minutos, daremos início ao sarau, propriamente dito. Sarau é manifestação poética, cultural, geralmente na boca da noite. Então, já de muito tempo, no Brasil e no mundo, principalmente em Portugal, existe o sarau. Pessoal, tem poetas ensaiando lá no fundo, cantores, violonistas, e aqui o pessoal de Jandar do Sul, como eu, a Ivani Polines Versucci, da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, alguma coisa assim de Campinas, e também da Sociedade dos Poetas Jandaenses. Ela é diretora de eventos. Aqui a Neuza Garcia, também de Jandaia, nossa convidada, também da Betina Marcones, aqui de Londrina, já mostramos agora há pouco, e ela já é tomando gosto pela poesia, pelos poemas, crônicas. Aqui a Elza Brioni, vice-presidente da Sociedade dos Poetas Jandaenses, também da Comblá, com sede em São Caetano do Sul, mas se reúne em São Paulo duas vezes por ano, abril e setembro. Ela esteve em abril em São Paulo, junto comigo, a Dionísio Ronda Silva, e também agora ela foi em setembro, junto com a Solange, com outras palhaças estrelinhas de Arapongas, que não está presente, não pôde ver. Elza é embaixadora da Paz, é comendadora, enfim, mais alguma coisa, Elza? Está a Comblá? É isso, é ótimo. E estamos aí, né, para divulgar também a Comblá, a Sociedade dos Poetas, e o portal do Poeta Brasileiro. Aqui umas amigas, conhecemos agora há pouco, aqui de Londrina, normalmente aqui do Conjunto Parigô de Souza, aqui as pequenas poetas, poetas podem ser masculino e feminino, tá? Segundo a nova nomenclatura da língua portuguesa. Pode ser poetisa para mulher e pode ser poeta também, a poeta, a poetisa, tá? Betinho, chapéuzinho dela. E é isso aí, daqui a pouquinho retornaremos.